E aí galera, tranquilidade? Seguinte galera, hoje eu quero te apresentar os benefícios de fazer parte da Federal Associado, certo? Você vai ver aí no canal vários vídeos da gente falando sobre a internet, da internet com cortesia, planos só de internet com franquia boa. Por exemplo, hoje nas operadoras aí você vai comprar, por exemplo, o Vivo Easy tem aí 100 GB de internet por 300 reais, certo? Hoje a Federal Associado tem aí parceria com a Vivo e o mesmo fone de 100 GB está saindo hoje por 100 reais aqui na associação. Você se associando, você vai pagar uma cota associativa, uma contribuição associativa de 99,90 por mês e vai ter 100 GB de internet, certo? Só que assim gente, o que é Federal Associado? Federal Associado não é só um plano de internet, ela é uns benefícios, ela tem os benefícios. Ao você se associar, por causa do plano de internet, você também tem um auxílio funeral, 3 mil reais, uma indenização por morte acidental, 5 mil reais, tá? Também você tem um indique-gane, que é a participação do PBI, que é o Programa de Benefício por Indicação, você indicando para outras pessoas, você ganha cashback, certo? Esse cashback é de 10%, então, exemplo, você pega um plano de 100 GB, né? Você já paga por mês aí, exemplo, um plano de 100 reais. Aí você vem para a Federal Associado e vai pagar 100 reais para a associação por 100 GB de internet, né? Vamos supor que você pague para a operadora em 20 GB, aqui você vai ter 100. Aí você vai lá e vai lhe encar para um amigo seu. Cara, a internet é muito top, eu utilizo aqui e vale super a pena, seu amigo vai adquirir. Toda vez que seu amigo fizer um pagamento para a associação, né, da mensalidade dele, certo? Você ganha 10%. Então, se você indicar para 10 pessoas, você vai ter 100% da sua internet gratuita. Olha só que top. Ah, mas emite, eu vou indicar 5 pessoas, né? No momento, eu quero indicar 5 pessoas aqui. Tem um irmão, um amigo, 3, 4, 5 amigos. Aí você indica para as 5 pessoas, toda vez que elas pagarem, caem essas comissões para você no escritório virtual. Todo Associado tem. Muito simples de mexer, tá? Então, essas comissões, elas vão se acumulando. Exemplo, se você tem 5 pessoas no mesmo plano que o seu, seja um plano de 100 GB, né? Em 2 meses você tem uma fatura gratuita, porque vai juntar 1 mês, né? E vão pagar, exemplo, um ano de 100 reais. 5 pessoas pagou, cai 50 reais de saldo para você, né? E no outro mês, de novo, elas vão pagar, vai cair mais 50 reais. Aí você já consegue pagar uma fatura sua de forma gratuitamente. Só aqui na Federal Associados você consegue ter esse benefício muito top. Tem internet de graça de verdade, porque se você for ver aí, ah, internet grátis. Aí você tem que pagar algo, né? Tem que fazer algo. Então, assim, galera. Internet grátis de verdade é na Federal Associados. Por quê? Você vai, né, transformar essa internet gratuita, certo? De que forma? Indicando para novos associados. Você ganha cashback e isso é show de bola, galera. Eu já tenho vídeo no canal aí mostrando, tá? A gente hoje ganha um cashback aí de mais de 2 mil reais, né? Dentro da associação por fazer esse trabalho aqui no YouTube, fazendo divulgação para vocês, fazendo divulgação para os novos associados. E as pessoas vão indicando para outras pessoas, porque os benefícios são top. Por exemplo, aqui em Belém, né? A gente mora aqui em Belém. Aqui, né, é a regional da Federal Associados, tá? A gente tem um escritório próprio aqui. Temos carro reserva, né? A gente trabalha também com proteção veicular, tá? Proteção veicular, segurança armada, né? Que é a contra-ataque. Então, a gente trabalha em vários ramos. E a Federal Associados, né? Vem crescendo muito aqui em Belém do Pará na questão do chip de internet. Na verdade, em todo o Brasil. Só que aqui em Belém do Pará, realmente, pegou uma febre. Tanto que a gente tem benefícios exclusivos para pessoas daqui de Belém do Pará. Então, se você é de Belém do Pará, quer se associar, né? Quer ter um chip top, além de ter um chip de internet e ter os benefícios que eu falei ainda agora no vídeo para você, você também tem consultas e procedimentos odontológicos. Exemplo, você consegue fazer uma vituração. Se tiver com dor no dente, né? Você consegue ir lá fazer o procedimento de urgência e emergência na hora, tá? Pode fazer vituração, restauração. Você consegue fazer tudo isso de forma gratuita, tá? Uma vez por mês, aqui pela Federal Associados. A gente tem parceria com a clínica Rede Blue, né? Que é uma clínica que fica bem aqui perto do nosso escritório. Então, se você é de Belém do Pará, né? Quer ter um chip de internet top, né? A gente tem planos a partir de R$29,90, tá? Mas é claro, depende muito da sua necessidade. O plano de R$29,90 é o mais básico que a gente tem. Mas temos planos melhores, como de 100 GB, né? 200, 300, 400 GB vai da sua necessidade, certo? Ah, admitir, eu só uso um plano pré-pago pra quando eu saio de casa. Então, esse plano de R$29,90 seria interessante pra você, né? E assim, galera, temos os melhores benefícios, né? Do Brasil aí. Quem é, qual operadora, na verdade, te dá aí um auxílio funeral, uma identização por morte ou até mesmo uma internet gratuita? Não tem, né? Então, a gente só é possível fazer isso porque a gente é uma associação, né? E a associação, né, ela tem, né, como fazer esse procedimento aí. A gente já trabalha tem dois anos e pouco aí, quase três anos, né? Se você pegar o primeiro vídeo nosso do canal aí, você vai ver que a gente já desenvolve esse trabalho já há muito tempo, né? E é isso, galera. Eu queria passar pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho sobre a Federal Associados, tá? Aqui atrás aqui tem um painel aqui, né? Que a gente bate fotos do Associados. Vou deixar nossas redes sociais aí embaixo aqui do vídeo, tá bom? Segue a gente, venha ser mais um Associado Federal e tenha o melhor benefício de internet móvel ou até mesmo proteção veicular, galera. Se você tem um carro, uma moto, a gente tem proteção pra carro e moto, tá? E cobre no Brasil inteiro, tá bom? Com guinche 24 horas, assistência 24 horas, paga 100% da tabela FIP, tá bom? Então, se você quiser se associar em algum dos nossos planos, a gente tá aqui à disposição, tá bom? Vou deixar o nosso WhatsApp aí na descrição do vídeo, tá? Chama a gente e vem já pra Federal Associados, tá bom? Valeu, fui!